Finalmente o tão aguardado jogo do The Walking Dead saiu, The Walking Dead Destinies, né? Parece que desde 2012 que um jogo de The Walking Dead ganhou o GOT, o negócio só foi indo de ladeira abaixo. É só jogo duvidoso e esquisito, e bem, saiu agora o The Walking Dead Destinies, que está custando aí 250 reais. E a galera já tá falando que esse jogo é uma porcaria, se você olhar 10 segundos de gameplay desse jogo, você já entende o porquê que isso aqui é uma porcaria. E eu ia comprar isso aqui pra jogar, mas eu falei, pô, no PC só sai dia 1º de dezembro. Ah, você não ia jogar no console? Você não tem console? Então, mas no PC, né? Cês sabem como é que é o negócio, como eu iria jogar. Mas eu decidi ir ver umas gameplays e escolher os melhores momentos dessa maravilha, pra vocês verem quão incrível está The Walking Dead Destinies. E dos jogos piores desse ano, cara, ele com certeza tem um localzinho no pódio ali, entre os reis framboesas de 2023. Então vamos ver o que aprontaram com esse The Walking Dead pra galera tá criticando tanto, né? Os caras ainda tiveram a paixão de vender por 60 dólares. Vamos falar de The Walking Dead, deixa seu like e vem comigo. Bem, o jogo começa basicamente contando o rumo da história da série do The Walking Dead. Me desculpem se eu errar alguma coisa, porque eu assisti há muito tempo atrás, eu dropei meio que na metade da série. Mas eu lembro de algumas coisas. E bem, a gente começa aqui com o Rick Rimes acordando do coma que ele teve. E aqui a gente já começa a ver a movimentação do personagem, que parece que ele tá com uma hemorroida bem braba. Na série principal ele levou um dedo na barriga, não quero imaginar o que aconteceu com ele aqui nesse jogo pra ele ficar nesse estado de caminhada. Pelo andar de que ele tá aqui, algo bem sério aconteceu com ele. Mas a gente acorda assim como no jogo no hospital, onde a gente encontra ali já os zumbizinhos, né? Inclusive numa porta escrita Don't Dead Open Side. E aqui a gente já vê que os gráficos do jogo são bem esquisitos, a movimentação do personagem é bem esquisita. Mas as coisas começam a melhorar quando a gente começa a ser apresentado pela primeira cutscene do jogo. Que simplesmente aparece as expressões faciais incríveis desse game. Pois é, a gente vê o Rick extremamente assustado com o seu olhar de Oscar. E cara, uma decisão muito difícil de escolher qual desses dois personagens tem a melhor expressão facial dos games. Porque cara, é um trabalho muito árduo isso aqui, velho. Não tem como escolher, não tem. Todos são muito bons. O jogo possui elementos de combate próximo, combates à distância e o stealth. Você pode usar garrafinhas também pra distrair alguns inimigos. O que parece que os zumbis te detectam de uma forma muito fácil, não sei. Mas aqui o Rick, né, consegue sair do hospital. Onde ele conta o primeiro personagem que aparece lá no começo de The Walking Dead. Que eu nem lembro mais qual que é o nome dele. E aqui, a gente tem ele salvando o Rick. O Rick vai chegando perto do zumbi e tenta falar E aí, meu mano, beleza? Dá um oi pro zumbi. Só que o zumbi vai pra cima dele, né? E ele é salvo ali no gongo, né? Só que depois ele fica caído no chão assim que corta a cena. O que não faz o menor sentido, né? Mas tudo bem. Eu acho que eles esqueceram aqui de fazer o time flow certinho. E aí, ele apresenta ali, o Rick se apresenta, eles se conhecem nessa cena emocionante aí Feita em slideshow. E simplesmente, né, ele fala que você precisa sair dali E fala que, né, o mundo tá meio esquisito ali As coisas que tão acontecendo com o mundo de The Walking Dead. Inclusive, vai aqui um detalhe pro desfoque de fundo dessa cena aqui, mano Que parece que quando você tenta fazer aquele desfoque de fundo no Photoshop Porque sua câmera não suporta E fica um negócio bizarro, aquele blur bizarro, cara Ficou igualzinho isso aqui, que bizonho. O Rick, então, pega suas roupichas E ele é apresentado pela primeira armítia do jogo Que é uma faquitia E ele pega E sim, assim que se elimina zumbis nesse game Passa na barba Tipo, ele faz a barbinha do zumbi E o zumbi cai, falecido, cara Que animação espetacular Aqui o jogo nos apresenta o seu belo combate milho Os zumbis vêm tudo truncho Às vezes eles te agarram E você precisa se escapar apertando um quick time event E você precisa atacar esses inimigos Você pode atacar e finalizá-los ali E eles caem numa animação totalmente espetacular Pois é, o combate desse jogo aqui Dá pra gente ver que é algo extremamente polido E houve uma clara captura de movimento O zumbi caiu até com a perna pra cima ali Mas tudo bem Esse tipo de coisa acontece às vezes Mais à frente, então O Rick chega naquela parte da cidade Lá da série Onde tem vários outros zumbis, né E aqui a gente é apresentado pela variedade infinita De zumbis diferentes Que tem nesse game Só que não, né Inclusive a gente consegue ver uma zumbi toda truncha Vindo ali tentando agarrar o Rick Mas a animação dela meio que buga Porque ele vai andando pra frente E ela fica dando umas flicadas na tela Muito bizarra E aí ela espera o Rick atacar, né Pra ele ir finalizar É muito bizarro como você ver Que tem tipo um reset de animação Quando ele vai finalizar o inimigo O inimigo reseta a posição Que é pra poder encaixar ali a facadita nos inimigos Cara, é um negócio maravilhoso, né Outra coisa que vale chamar a atenção neste game É a variedade de inimigos Pois é, os zumbis são extremamente variados Como vocês podem ver aí, cara 55 zumbis iguais Todos calvos e com roupa preta, cara Tudo bem que calvície é um negócio Que atinge bastante os homens ali E isso daí pode ser até uma proporção real Mas o molde do rosto e das roupas É, todos os zumbis são muito iguais aqui Esse zumbi andando, cara Olha esse zumbi andando, cara Não dá, cara Olha isso, maluco Bem, o jogo acompanha todos os personagens da série Então a gente joga com a maioria dos personagens aqui O próximo é o Glenn que a gente joga E aqui a gente acaba tocando a sirene Onde ativa uma cutscene que vai vindo vários zumbis E assim, nem nas cutscenes os caras disfarçam, cara Porque a gente vê que todos os zumbis estão iguais Eu imagino essas mulheres indo buscar as crianças na escola E as crianças falando Cara, qual dessas aqui é minha mãe? Porque, cara, não dá pra saber, velho São todas idênticas, cara Que isso, mano Mais à frente a gente tem uma discussão no telhado aqui com o Merle E simplesmente tem uma briga aqui, né Mas como o jogo é feito em slideshow Simplesmente a briga ocorre em slideshow Mas os sons tocam de fundo O que é algo bem peculiar, no mínimo Troca a cena pro Shane, que é o melhor amigo do Rick, né? Com o melhor amigo desse, cara Quem precisa de inimigos, né? E a animação, a animação de beijos, eles fazem Eles animam, não sei porquê Por que que isso aqui não é slideshow também, cara? Falou, bro Eu tô indo embora, mano Aqui troca pro Shane, que é basicamente a mesma coisa A mesma gameplay, os mesmos zumbis, os mesmos moldes Todo mundo geme, todo mundo igual Meu Deus, que jogo bom E aqui temos a cena do reencontro Onde o Rick volta com aquele olhar E a esposa fica muito feliz Eu teria vergonha ali se eu fosse o ator Que cedia minhas imagens pra isso aqui no jogo Mas essa cena de slideshow é totalmente impactante A cada alegria do Shane a ver o Rick vivo aqui Passa uma profundidade, igualzinha na série, cara Você sente os olhos do ator ali Você vê que, nossa, que negócio maravilhoso Que negócio assim Cara, mexeu, essa cena aqui mexeu comigo, cara Eu confesso, cara, muito bom, muito bom Aqui o jogo tem tipo uma hub Então tipo, você encontra os NPCs E você pode separar conflitos Entre eles, fazer escolhas O jogo tem escolhas que dependendo mudam O rumo da história Ele tem umas coisas que se você olhar assim Você fala, pô, isso aqui Poderia ser bem aproveitado Se não fosse todo o resto do game, né É um negócio interessante Você solucionar conflitos E ver o que cada personagem tá fazendo O que cada personagem tá lidando ali Mas é tudo jogado fora Pela tranqueira que é esse jogo E nesse momento nós temos Uma das coisas que eu chamo de Uma das lutas de chefes dos videojogos Rick versus Shane Shane me ajuda, eu não tô bem, cara Aqui a gente pode escolher o Shane E derrotar o Rick E isso altera o rumo da história Esse jogo é muito complexo Então realmente isso acontece E aqui a gente fica meio sem entender O porquê que o Rick conseguiu ficar em coma no hospital Se ele consegue tancar Umas 20 dosadas na fuça, mano Como isso é possível? Pois é O Rick é realmente um tanque Deve ter alguma explicação implícita na história Porque são muitas teorias Porque são muitas teorias Muitos detalhes a serem revelados A luta fica tão intensa aqui Com a inteligência artificial do Rick Sendo tão aprimorada Que tem momentos que a gente chuta E é chutado E é jogado Até pra fora da cerca Atravessando a cerca E a gente derrota o Rick Ou pelo menos era o que a gente esperava Porque depois de tudo isso Sim, tem uma segunda fase Onde ele tá com o HP totalmente cheio De novo E lá se vai repetindo o processo Meu Deus do céu, mano Como o cara aguenta tanto dano Eu quero entender Mas finalmente a gente derrota ele E a boss fight acaba Emocionante demais Bem, bem mais pra frente do jogo, né A parte acho que é da prisão lá A gente tá jogando com o Daryl E aqui o jogo apresenta uma outra coisa Muito incrível que esse jogo tem Que é o combate contra inimigos humanos Uma vez que zumbis não precisam De uma inteligência artificial tão polida assim Os humanos precisam de algo melhor, né E aqui a gente encontra um grupo Ali de pessoas lutando entre si, mano E assim, é um negócio no mínimo Estranhamente esquisito Como os NPCs se comportam nesse jogo Isso aqui me lembrou muito A roda punk dos docinhos, cara É igualzinho Mas as coisas começam a ficar melhor ainda Na parte do acampamento Onde a gente vai lá Tem várias pessoas humanas ali E cara, a inteligência artificial é um negócio É um show à parte, ó Ele vai, pega o item O cara vê Aí ele fica andando Ele pula Anda pro lado Anda pro outro E aí ele tenta acertar um tiro e erra, cara Quando eu olhei isso aqui rápido Eu achei que era golpe Eu juro que eu achei que era um player amigo Porque ele ficou tipo andando e pulando, cara E aí vai, sobe Faz ali a barba do inimigo Se trava todo E aí ele tenta passar pelo saco de lixo ali Que tipo, tem um saquinho de lixo Mas é impossível passar por um saco de lixo Aparentemente E aí você tem um NPC Que ele vai, comemora E fala, é tipo Ele comemora no meio da luta É isso que acontece Do nada Ele fica levantando o braço E fica comemorando É, é maravilhoso E aí tem mais um ali Pra lutar Fica zanzando do lado pro outro A câmera dá uma escorregada E o outro, né Vai subindo a escada Depois do tiroteio todo A adrenalina aqui Está voando E aí, cara Passa em frente de um NPC Ele não vê Olha o tempo Olha o tempo de ficar vermelho Que ele vê a pessoa Tipo, o cara passou literalmente Na frente dele E ele não viu Que inteligência artificial Aprimoradíssima Um jogo de 250 reais Diga-se de passagem, cara Meu Deus Meu Deus Quem aprovou esse negócio, cara Não é possível Aí é a bagunça, mano É um NPC travado Atrás de negócio De camburão E aí ele vai Ele tem um NPC vindo Passa na frente Do lado do NPC O NPC não vê O NPC simplesmente não vê Só vê quando toma um ataque, cara Eu entendo que é um local apocalíptico e tal Se eu tivesse perdido, sei lá Os meus óculos Eu provavelmente agiria igual, né, cara Mas todo NPC fazer isso É muito bizarro É, isso daí É o combate contra humanos Desse jogo, cara A inteligência artificial Os caras ficam andando De um lado pro outro Da forma mais bizonha Que eu já vi na minha vida, cara É um negócio fenomenal Assim, é muito engraçado Tá, eu não aguento mais Não tem mais como eu ficar falando Dessa bagaça Que esse jogo é horrível Esse jogo é péssimo, cara Eu estou muito ansioso aí Pra ver, né Qual deles seria o melhor O Kong O Gollum Ou o The Walking Dead Mas vocês tiveram uma pitadinha De como tá esse jogo ali E com certeza Ele vale os 250 reais Ele valeria até 400 reais Se tivesse uma edição deluxe Eu compraria duas dela Me passa duas aí Que eu zero esse jogo Cinco vezes seguida Porque ele está fenomenal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Até a próxima E tchau, tchau